Olá, meus amigos, muito bom dia! Paulo Miagli falando nesse 21 de julho, quarta-feira, friozinho ainda, né? Aqui no Brasil tá uns 18 graus, né? Frio, mas lá no Japão é verão, 18 graus é verão. Hoje estamos aí juntamente mais uma vez com o Vovotaro, que não tem esse negócio aí de bichinho chinês, nada disso, ele continua trabalhando para o desenvolvimento da agricultura brasileira, que está bombando aí, né? Impulsionando o Brasil nesses tempos de crise, graças a ele, viu? E os trabalhadores da agricultura. Obrigado, Vovotaro Sá, obrigado. Meus amigos, finalmente o presidente entrou em campo para valer, para jogar no seu estilo habitual, né? É, aí sem firula, direto no ponto, algumas cotoveladas e pontapés como ele gosta, né? E a torcida aplaude, né? Ele gosta dessas jogadas aí, tá certo? Por aí, pois é, então. Aí a nossa abelhinha aqui, rate também, que vai para lá, vai para cá, sabe das coisas, né? É, é. E falou que o presidente berrou lá, que não vai permitir aí a roubalheira dos políticos com esse fundão partidário. Eles são bonitinhos, né? Querem pegar o nosso dinheiro e gastar em propaganda para eles. Que bonitinho que eles são aí, né? Como tem bandido lá, político corrupto, que querem continuar roubando o nosso dinheiro, né? E o presidente disse, não, não vai permitir isso, não. Não tem nada aí de dinheirinho esse, não, né? E ainda falou que vai mostrar que houve fraude nas eleições aí presidenciais no Brasil de 2014 e 2018. A torcida está gritando aí, aplaudindo de pé. Vamos ver aí se o bolso aí vai marcar um gol aí, né? E não querem aprovar aí o voto impresso e auditável, né? Por que será? A abelhinha também pergunta. Por que será? Tem coisa aí, né? Quem não quer aí, tem. Bom, a gente sabe. Mas também entra em campo a nossa bruxinha major, que promete varrer aí esses bandidos criminosos lá para a lata de lixo. E aí a bruxinha diz que, enquanto isso aí, né? Os três cangaceiros continuam na CPI, segundo as más línguas... Não sei o que eu estou falando, hein? A anta amazônica boquirrota. É incrível ele, né? A anta amazônica. E também aquela gazela saltitante de voz fininha. E aquele senador 161, 171, acrescenta mais 10 aí. Ele é cara de ferro. Há muito tempo ele deixou de ser cara de pau. Já até ficou com um cupinho lá o outro. E eles querem continuar aí, é, gastando o nosso dinheiro inutilmente, fazendo aquela farsa lá, aquele picadeiro sem graça, né? Patético e continua envergonhando os brasileiros, né? Ele tem o apoio ainda dessa mídia escrota aí, né? Militante aí que só... Ninguém liga mais também, né? Ninguém dá bola mais. Mas fica aí, com essa onda aí, procurando um crime onde não tem cadáver nem autor do crime. Sei lá. Cadáver acho que fugiu para o cemitério até, né? Não sei. Bom. Mas a vida continua, meus amigos. Queria mandar um grande abraço às nossas... É... Às nossas aí amigas de primeira hora. Dê os primeiros likes, os bons dias. Tem tanta gente, eu não consigo responder. Desculpa, né? Sueli Rodrigues de Londrina. É grande cidade. Temos grande audiência lá. E a Beatriz Chinen Kora, de Nasushi Obara, do Japão. É, ela é paulista, mas está lá no Japão. E tem tanta audiência lá no Japão também. Nossa, um grande abraço aos nossos amigos. Neuza Ok, o Wesley. Tanta gente lá. Coisa boa, né? Então é isso, pessoal. E fica aí mais uma vez o abraço do nosso Manekineco. Gatinho na sorte. Que continua dando muita saúde, felicidade, fortuna e principalmente muito dinheiro para todos vocês. Pessoal do Japão. Manekineco está falando aí que vai mandar dinheiro aí pelo correio. Um grande abraço. Um grande abraço. Até a próxima.